E aí rapaziada, beleza? Estamos voltando com mais um vídeo de GTA Online e dessa vez rapaziada eu vou ensinar vocês um método top, quase infalível para pegar um carro raro, roda por white, cor não marcada top rapaziada, perolado não marcada, o carro é top, o carro, o trator que a gente vai usar fica na falocalização aqui mais ou menos, você não perde esse negócio laranja aí, vamos usar esse tratorzinho aí rapaziada, o trator é top esse método do trator eu só vi no canal do Rodolfo, foi eu e ele que descobriu esse método do trator, beleza? a gente não viu nenhum canal, só vi no dele por enquanto, então eu e o Rodolfo que descobriu esse método, beleza? de usar o trator para pegar o carro lá, ninguém usava, usava só os carros, coisa horário, e nesse aqui rapaz, não precisa ter horário nada não ele começa a spawnar das 7 da manhã às 6 da tarde, beleza? então você tem que vir às 7 horas da manhã até às 6 da tarde então beleza rapaziada, você pega o trator aqui e vai reto aqui ó, ao mesmo que tem um portão lá no final lá, reto aqui, reto aqui vocês estão vendo mesmo, reto aqui, então o portãozinho lá no final lá ó, aí vocês vão ver o portão e vira rapaziada, vocês vão ver a mágica acontecendo o vídeo ficou tão grande não rapaziada, mas o vídeo é mais emocionante, como pega o carro, método top para vocês, fácil e rápido, beleza? e é massivo rapaziada, massivão, pegou um, solte sair com o trator, fazer o mesmo trajeto e boa pegar o outro, dá para fazer a coleção também rapaziada, tem o verde e o amarelo olha lá rapaziada ó, aqui para mim já spawnou ó, viu? fez o mesmo trajeto que eu fiz, spawnou já ó, spawnou a verde mesmo, beleza? é raro também, além de ser raro as cores, nem a cor da roda, nem a cor do carro, nem o perolado do mercado rapaziada é um carro mod, só passar as lá de imagem, pegar a cor, pegar vidro, placa, tudo e fica top já rapaziada e aí está o carro ó, essa é a nave, carro raro, raríssimo de se achar praticamente rapaziada, queria mandar um salve para o Rodolfo aí, eu e ele que descobriu esse método do trator aí, beleza? e aí nós é um parceirão, ele é um parceiraço do canal também rapaziada vou deixar o link do canal dele na descrição, beleza? se inscreve lá, o canal dele é top aí vocês montam nela rapaziada, vai com o Lano Santos se vocês quiserem pegar ela para vocês, vocês vêm aqui em prevenção de perdas e roubo ativa o resfriador e cobertura total eu não vou colocar rapaziada, porque eu já tenho ela, beleza? já tenho a verde e amarela na minha garagem lá por isso que eu não coloquei, beleza? aí tá, esqueci de mostrar o valor de grana para vocês oh, delícia, porra muito bom cara, muito maravilhoso, que beleza olha só carrinho top rapaziada, fazer coleção, vender se eu não me engano rapaziada, cada carro desse daí vai de 10 mil, beleza? vou verificar para vocês aqui agora o que é o melhor mecânico do L.S. do para você? acho que é isso mesmo olha lá ó, 10 mil ó pra iniciar, pra iniciar agora o GTA é um método top também rapaziada pra vender carro pra ganhar um dinheirinho é um métodozinho legalzinho, beleza? rapaziada, o método é esse rapaziadona gostado do vídeo deixa o like topzão tranquilo agora vamos lá no tratorzinho agora é essa construção aí o trator rapaziada ele só aparece de manhã, tá rapaziada de noite de noite assim não aparece não então lembrando, essa caminete verde e amarela rapaziada aparece das 7 da manhã às 6 da tarde, beleza? fora esses horários não aparecem não é 7 e 6 não é 7 às 6 da manhã da rapaziada é o dia inteiro continuamente ela só não aparece à noite mas de manhã ela aparece beleza? então rapaziada, o vídeo foi esse na hora do vídeo, deixa o like se inscreva no canal, compartilha com os amigos e ative as notificações rapaziada e rapaziada, eu aviso aqui pra vocês vamos chegar me ajuda o canal a chegar sem inscritos rapaziada, falta pouquinho se chegar a ser inscritos no canal vou fazer uma live passando o carro pra vocês beleza? então é isso rapaziada até o próximo vídeo, tamo junto